Oi pessoal, tudo bem? Seu Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Fiz como investidor, quando a gente pensa em fazer um investimento, a gente leva em consideração várias coisas, né? Informações, notícias, estudos, mas tem outros aspectos que envolvem uma decisão de investimento, né? Isso não é o que acontece. A gente, como pessoas, nós seres humanos, a gente acaba estudando decisões que não são só vetadas pelo lado emocional, lógico, né? Isso também tem o lado emocional, isso tem outros aspectos que são levados em consideração. Tanto que agora tem o ramo de finanças, né? Chamado finanças comportamentais ou economia comportamental. Nossa, viramos psicóloga agora, né? É, então é uma mistura de psicologia com economia, né? Que tenta entender, assim, por que são tomadas algumas decisões que não são, assim, lógicas, racionais, né? E lá vem conta de todas as informações. É, isso é. Porque em tese de finanças a gente decide, baseada em maximizar nosso retorno, fazer contas, né? Meninos a risco, mas não é bem assim, né? Não, então, o que acontece é que muitas vezes a gente tem essa heurística, né? Que são... Heurística? Parece o nome da minha tia, heurística. O que é isso? É um atalho mental, né? Então, assim, a gente tem algumas atitudes, né? Baseadas não necessariamente na maior probabilidade, outras informações, né? São, assim, baseadas em alguns feelings, em algumas coisas que a gente acaba se apegando, que não são necessariamente de verdade e que podem acabar levando alguns erros, né? Então, se a gente vai pensar em alguns exemplos mais comuns, né? Então, por exemplo, a disponibilidade. Então, o que acontece? Você toma decisões baseadas nas informações mais recentes que você tem. Então, você não leva em conta todo o histórico, né? O que aconteceu. Você leva em conta, assim, ah, eu vou falar disso agora, então essa é uma verdade, já assumo que é isso e já vou tomar uma decisão baseada nessa última notícia. Aí não leva em conta, tipo, todo o histórico, como é que ela está acontecendo, porque mais recente vai estar afetando a empresa, por exemplo, né? Isso leva em conta de um fato. É, se dá muito peso para o que aconteceu recentemente, né? E acaba descartando ou não dando tanto peso para outras informações importantes. Exatamente, né? Um outro teorístico é a representatividade, né? Queria, se você se prende a um estereótipo, né? E você fica, confio lá e você nem se recusa a ver alguns fatos ruins, né? Você pensa, por exemplo, você pensa, ah, essa marca aqui é boa, né? Eu compro ela, eu sempre confio nela. Aí acontece uma coisa ruim, você releva, né? Você não, mas a marca ainda continua boa. Você só vê um aspecto e você se recusa a ver as outras coisas. Isso pode também levar a alguns desvios, né? Então, você pode ficar não percebendo que a marca está perdendo valor enquanto você continua investindo nela. É, isso acontece toda hora com qualquer ser humano, né? A gente acaba muitas vezes descartando informações, notícias que não nos convêm. Pelo fato de ser diferente desse estereótipo, desse preconceito que a gente tem, por ser alguma coisa que a gente não espera, que não nos agrada, a gente simplesmente descarta. Ignora, né? Ignora, ah, não está certo, estou certo e eu vou assim. Isso, né? Agora, uma outra psicofilia é a ancoragem, né? A ancoragem é assim, você se prende ou manda determinado fato, ou manda determinado informação e você toma todas as suas decisões que se acessam nela, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer análise gráfica, né? Análise técnica de uma ação. Então, você tem uma gráfica que mostra a variação dela, o preço, né? Durante o tempo. Então, se for assim, essa ação vale entre 10 e 20. Então, se ela vai chegando perto do 10, você fala, agora ela está ficando barata, então eu vou comprar ela, então ela vai subindo. Se ela vai chegando perto do 20, você fala, agora ela está ficando cara, então eu vou vender ela. Então, tipo, a ação sempre fica assim, presa nesta faixa, ela não sobe nem desce, a não ser que tenha algum fato relevante que realmente impulsione ela, né? É, e a ancoragem, ela é muito comum em qualquer negociação que envolva preço. Então, desde imóveis até ações mesmo. Então, você fica preso a algumas informações, ancorado, como o próprio nome já diz, por exemplo, se eu vim em algum lugar que o preço de uma determinada ação deveria ser dois, ou então, quando aquela ação está três reais, você lembra, você traz aqui essa âncora na sua memória e fala, puxa, tem como um patamar que dois reais é barato, então se ela está três, quatro, ela está cara. Não necessariamente ela está cara, mas você tem essa ancoragem, você tem essa informação já na sua mente, você fica com aquilo, com aquele ancorado preso naquela informação, né? É, você nem se preocupa em, assim, acontecer alguma coisa, né? Tipo, você está em outro mercado, parece que o preço é diferente, você está com aquele preço lá e se emprende a ele mesmo, né? E o outro item vai ser a aversão a risco, né? Então, às vezes você prefere ganhar pouco, né? Do que ter alguma chance de correr algum risco. Isso acontece porque tem até um estudo, né? Falando assim, que a dor do dano, assim, é muito maior do que a felicidade do ganho, né? Então, por exemplo, você ganhou mil reais. Sua sensação é, ok, eu ganhei mil reais, você perdeu mil reais. Sua sensação é que você perdeu dois mil e duzentos e cinquenta reais. Então, é muito mais forte, assim, né? Você fica muito mais sentido e você prefere, então, não sofrer essa perda que você prefere alguma coisa mais segura, então, os sintomas que rendam menos, né? É, às vezes é exacerbado, porque o sentimento de perda dói em qualquer um, né? Então, às vezes é tão exacerbado esse sentimento que a gente não consegue controlá-lo, e nem sempre, se a gente se guiar só por isso, as nossas decisões vão ser ótimas, né? É, e a última coisa é a forma como é estruturado, né? O framing. Então, por exemplo, né? O caso, por exemplo clássico, né? Você tem uma população de seiscentas pessoas que são cometidas por um vírus. Então, você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade A, que você vai salvar duzentas pessoas das seiscentas. E você tem a possibilidade B, que um terço tem um terço de probabilidade, que você salva todo mundo, e tem dois terços de probabilidade que todo mundo morra. Como você escolhe, Zé? Ah, quero salvar duzentas pessoas, principalmente se minha família estiver no meio. Com certeza, né? Isso aqui, na verdade, se você conseguir o valor, assim, esperado dos dois, é o mesmo. Porque o primeiro são duzentos. E na opção B, você tem um terço de salvar todo mundo. Então, é um terço vezes seiscentos, mais dois terços vezes seiscentos. Vai dar duzentos. Então, do fórum como foi exposto, vai aparecer uma opção muito melhor. Mas, na verdade, A e B são, assim, iguais. Ah, interessante. Isso aplica também ao investimento, né, Krik? Você prefere ganhar, por exemplo, se tem um milhão para investir, você prefere ganhar quatro mil ou meio por cento? Ah, quatro mil, né? Quatro mil, mas meio por cento de um milhão é maior que quatro mil, né? Vai dar cinco mil. Então, dependendo da forma como as coisas se apresentam, você pode tender a optar não pela melhor decisão, né? É, exatamente. Às vezes você faz uma escolha, assim, que não é o melhor, só porque parece que o outro, assim, no caso que você falou, por exemplo, quatro mil parece muito mais propósito do que meio por cento. Um pouquinho, mas é muito mais. E vale dizer também que esses são fieses que não é, que afetam todo mundo pelo fato da gente ser ser humano. Não pelo fato da pessoa ser estudada, ter uma mera experiência, mas é um, é comportamental, como você disse, né, Krize? Então, todo ser humano, por ser ser humano, a gente tem isso. Exatamente, né, Krize? Acho que deu pra arranhar um pouquinho esse perfil aqui dos meus comportamentais, mas aí, se vocês gostaram, curta o nosso canal, sigam nossos vídeos aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.